Bom dia Campo Grande, capital morena, bom dia Brasil Eu não né, Dilminha tá lá no Alvorada, encostada, afastada Como é que faz? Muito bom né, é delicioso ganhar da esquerda, da esquerdinha Foram 12 anos roubando o povo brasileiro Desespero, mimimi, chororô Deu não né, mas não cansa não Continua fazendo as manifestações aí Dizendo que foi golpe Porque vocês não tem argumento Mas Lulinha tá indo lá pra Curitiba Até em 2018 com a Dilma Aí vai ser um mimimi Tchau 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 Tchau